No, moçada boa do Brasil e do mundo, onde a notícia acontece com certeza. Tudo possível, seu parceiro de sempre. Filma direito, meu filho. Fabiano Cavalari, parece? Com a Santíssima Trindade, essa senhora junta o apoio de vocês. Obrigado pela sua audiência, carinho da sua atenção. A nossa intenção é trazer assuntos pertinentes, ou seja, quase travou a imagem aqui, assuntos importantes, então vem com a gente. Olha só, Bandeirante Umadir, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, valorizando a nossa cidade, viu? Compartilha para todos os seus contatos, toda a cidade, por favor. Muito bem, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Outra página do caderno. Secretaria Municipal da Casa Civil. Projeto Administrativo Digital, número PMRP. PMRP quer dizer Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, 224-258-77. O tocante ao requerimento número 604 de 2024 do nobre vereador Alessandro Maraca, vimos informar que a indicação de logradouro público ou próprio municipal a ser, no caso, denominada, falar de denominação, denominada entre aspas Armando Cavalari, é atribuição exclusiva, já até sei que vai falar na sequência, olha só, do Poder Executivo. O que será feito tão logo haja disponibilidade com a implantação de novas vias ou próprias municipais. Uma imagem recebida, WhatsApp particular, Alessandro Maraca, quarta-feira, 24 de abril de 2024, às 9h58 da manhã. Vou atualizar esse assunto que continua na medida do possível, olha só. Com, olha só. Muito bem, pessoal. Com o meu questionamento, pelo mesmo contato e no mesmo dia, certo? Na outra página do caderno, a partir das 9h45 da manhã, à noite não, da manhã, seria 21h45, olha só. No comentário, a prestação de contas é exclusiva, ou seja, já há mais ou menos um ano atrás, nós estamos pedindo esquecimento, se eu quero fazer uma homenagem com o meu finado pai, que Deus o tenha, Armando Cavalari, então, a gente está aguardando aí. E aí você conversa com a pessoa, no caso, você aguarda, você conversa com uma pessoa, conversa com outra pessoa, fala que é o vereador que tem que ir atrás, fala que tem que exigir, fala que tem que cobrar do prefeito, fala que tem que, que só você não consegue, enfim. Então, nós esperamos aí, não querendo passar na frente de ninguém, todo mundo na sua vez, poder ter essa oportunidade de fazer essa homenagem a uma pessoa que realmente foi muito cara. E para mim, modéstia à parte, como eu já comentei aqui, o defeito que eu via, mínimo, perto de todas as suas grandes qualidades, era confiar demais nas pessoas, que isso resultou em problemas para a família. Mas fora isso, um pai amigo, companheiro, um pai irmão, um colega, eu nem gosto de falar, porque eu me emociono, eu começo a chorar. Só que é verdade, um pai presente, um pai que deixou o legado, que ensinava divisão para mim, com três números na chave, quando eu estava aprendendo com um ou com dois, em 1995, na terceira série, Nelly Lopes Meirelles, que esperava eu acabar de ver o Super Mario Bros, na TV Colosso, na Rede Globo de televisão, para me ensinar. Acabava o desenho, depois você vem aqui, folha de papel sulfite, uma caneta bica e azul, esferográfica, sem propaganda, porém é, lá na cozinha me ensinar. Fora o que a gente passeava, que fazia, sempre chegava em casa, trazia alguma coisa, muito amoroso com a minha mãe, nunca vi meu pai brigar em casa. Uma vez sim, ele ficou com ciúme de um vestido com rosas, com flores, vestido do fundo branco, a cor que minha mãe usou. É branca no caso, não é o fundo branco. Só que fora isso, nada a reclamar, que Deus o tem. Então, a gente tem que lutar pelo que a gente acredita. Gol valor? Põe o Vietalim daí, deixa aqui na bota. Uou! Dan 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 Obrigado.